É um privilégio para mim poder estar aqui com vocês no Japão E estar com vocês aqui nesta conferência e também nesta querida igreja Quero agradecer a igreja Também o meu pastor Pelo convite que ele me fez E eu e o irmão estávamos conversando Eu não falo português Nem japonês Mas o Espírito e a amor de Deus A amor de Deus Estar aqui com vocês na igreja é como se estivesse em casa Tanto eu como meu pastor e a nossa querida igreja Nós estamos orando para a igreja e para o Japão por um tempo Nós já estávamos orando pela igreja aqui e pelo Japão também há bastante tempo E nós não queríamos apenas fazer mais uma parada no mapa missionário Nós realmente queríamos fazer algo na obra do Senhor E nós nos alegramos tanto em ver o mover do Espírito E eu lhe afirmo Eu estou sob o seu ministério já há 16 anos Eu cheguei lá quando eu era um adolescentezinho na sua igreja E ele tem ministrado sobre a minha vida semana ou pós semana Eu aprendi que ele é um homem de adoração a Deus e de estudo da palavra E eu tenho certeza que ele trouxe aqui nesta noite uma palavra do Senhor Aleluia Que Deus te abençoe Oh glória a Deus Aleluia Nós somos uma família São nossos irmãos Glória a Deus Aleluia Eu amo Eu amo Que coisa É quando a gente vê o que Deus usando São nossos irmãos Nós estamos no mesmo time Na mesma equipe Aleluia 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 Aleluia